Licença, dona Márcia. Boa tarde. Imagina, mãe. Fica à vontade, tá? Muito prazer. Qual o nome da senhora? Eu quis saber o que tá acontecendo nessa escola, que meu filho tá sendo acusado injustamente. Bom, o que aconteceu foi um desrespeito com a professora, né, mãe? Pois chame essa professora aqui, que eu quero ter uma conversinha com ela. Então, mãe, agora eu não consigo que a professora tá em aula, mas se você quiser a gente pode marcar uma reunião. Chame a professora, que eu quero dar de testemunha do que eu vou dizer na cara da senhora. É... Ô, Flor, vê se a Célia consegue descer aqui cinco minutinhos, por favor. Absurdo, filho meu. Nunca faltou com respeito dentro de casa. Pra ter que eu ver esse tipo de coisa de professora. Oi, má. Mandou me chamar?